Antena no ar, um oferecimento Talk Show Idiomas. Acesse o site www.talkshowidiomas.com.br e agende a primeira aula gratuita. Na televisão está passando alguma coisa sobre o Woodstock. E quando eu vejo, me dá uma saudade, né? A saudade da juventude, daquela época em que nós, juventude, como um grupo grande, nos opunhamos à guerra, nos opunhamos ao consumismo desenfriado. A história de ser um pouco rípera, a gente tinha uma calça jeans, por isso ela ficava velha, a gente não comprava calça velha, a gente comprava ela azul, escuro, novinha, e ela ia se desgastando de lavar, de usar. E a gente sabia, naquela época mesmo, a gente dizia, isso vai virar bota. Mas nós estamos fazendo isso porque nós éramos contrários, era alternativa na sociedade, era uma alternativa de não violência. E o que é interessante é que eu continuo nessa caminhada. A minha vida tem sido e continua assim, uma procura de como nós podemos nos transformar a mim mesma e a sociedade a minha volta em uma sociedade não violenta, não agressiva. que não precisa comprar tudo o que vê, mas também precisa ter algumas coisas, sim. Ao mesmo tempo, não precisa fazer guerras, nós podemos encontrar soluções não violentas para os nossos conflitos, não precisamos falar de maneira agressiva, rude com as pessoas. Esse trabalho que é tanto pessoal como coletivo, ele vem de lá, vem do Rappenru. Não é interessante isso? O Zen é uma das vertentes do Budismo. Veja, Shakyamuni Buda nasce na Índia, cerca de 2.600 anos atrás. Era um príncipe rico, saudável, bonito, bem casado, feliz, inteligente. Não tinha doença, não teve sofrimento, não passou nenhuma necessidade na vida. Mas um dia ele sai do castelo e vê a velhice, a doença e a morte. Ele vê o mundo. Acho que é um pouquinho o que nós, jornalistas, fazemos. A gente sai da nossa casa, do nosso, e a gente vê que há dor e sofrimento do mundo. O que é que faço respeito disso? Porque a dor do outro é a nossa, não dá para dizer, não tem nada com isso, esqueci. Na época que eu era jornalista, eu bebia muito, acho que eu queria esquecer o que eu via, né? E aí dá essa mudança. A mudança que teve Shakyamuni Buda, ele sai do seu castelo para procurar uma maneira de minimizar dor e sofrimento do mundo. E o que ele vai fazer? O que ele vai fazer Zazen, que hoje nós chamamos o Zen, o Budismo nasce com o Shakyamuni Buda. Quando o Shakyamuni Buda abandona o seu castelo, faz várias práticas de yoga, de abstenção dos sentidos, de alimentos, de jejuns, ele termina fazendo Zazen. E através do Zazen, sentar-se em Zen, sentar em meditação, que ele vai ter a sua experiência mística, a iluminação que vai torná-lo um Buda. Quando ele diz, eu, a grande terra e todos os seres, juntos, simultaneamente, nos tornamos o caminho. Então, é esta experiência dele, essa percepção de não estar separado, de nada de mim, de todo mundo. Ele fez isso fazendo Zazen, sentando-se em Zen. Zen é meditação. E conta a lenda, isso já vem de personagens muito importantes e tornam lendários, de que este monge ficou por vários dias na porta da sua caverna pedindo, por favor, no ensine, ele nem se virava. Aí que o monge, desesperado, cortou um dos braços e deu um grito, né? Quando ele cortou o braço, aí ele olhou e disse, ah, chegou um aluno. A gente brinca um pouco por isso, esse monge realmente existiu, ele não tinha um antebraço, talvez perdido na estrada, bandido, não se sabe. Mas ficou essa ideia de que para você penetrar o Zen, é preciso que você queira entregar-se completamente. Não é que eu quero, pô, só meu pezinho, lá ficou quente e vou sair. Não. Você teria que ter essa condição de que se precisar cortar meu braço, eu corto. Mas eu me entrego a esta prática, eu quero isto de verdade. Eu acho que não é só o Zen Budismo, qualquer prática espiritual, se não houver essa entrega, não há um encontro. A liberdade traz consigo a responsabilidade. Porque eu sou livre, mas percebo que aquilo que eu faço cria causas e condições que vão dar efeitos. Então Buda dizia, se você quer saber o que está acontecendo com você agora, veja as causas e condições que você criou no passado. Se quer saber para onde você vai, veja o que você está criando agora, quais são as causas e condições que você está criando. Então nesta teia de mananhado de causas e condições, a liberdade não é libertinagem, não é fazer o que eu quero, como eu quero, como eu quero, mas é perceber que sim, sou livre de fazer escolhas, de discernimento. Mas eu preciso ter a clareza do discernimento, que a meditação é um dos instrumentos fundamentais para o nosso tempo. Algumas vezes as pessoas confundem o Zen, achando que é uma coisa muito individualista. Eu quero ficar iluminado, eu quero ficar Zen, o resto do mundo não é comigo. O Zen nos faz perceber que somos a vida na Terra. E que é só cuidando que vamos ser cuidados. Então quando fazemos o bem ao outro, não é o outro. É como se fosse o meu mão, o meu braço, estou cuidando de mim. E eu gosto de dizer isso, a Terra é o nosso corpo. Não é a nossa casa comigo, é o nosso corpo comigo. Caminhávamos em silêncio, todo mundo de preto, um atrás do outro. Íamos embora e ficou por isso mesmo. E aí eu percebi que precisaria ter uma divulgação, um entrosamento com a prefeitura, com os vários secretários dos parques, do Verde e do Neonente, para que houvesse uma compreensão, uma divulgação local e as pessoas soubessem o quê? Cada passo seria um passo de paz. Como é que nós podemos minimizar a violência em nós e na cidade, caminhando em plena atenção e a respiração do nosso Deus? Então essa é a ideia da meditação nos parques. Depois de ter feito vários parques, nós nos alojamos um pouco no Parque da Climação, acho que foi por um ano ou dois. E agora nós estamos fazendo no Parque da Água Branca, um domingo por mês. No terceiro domingo por mês, às 10 horas da manhã, dentro do Parque da Água Branca, tem um local que se chama Recanto das Figueiras. Tem figueiras enormes e conta a história que Cháquia Manebúda foi iluminada aos pés de uma figueira, que era onde ele se sentava. Então neste simbólico, nós nos encontramos lá, formamos uma roda, respiramos juntos e caminhamos juntos por todo o parque, por uma hora mais ou menos, em silêncio. E a beleza do silêncio é a possibilidade de ouvir. Felicidade tem a raiz de fértil. Ser feliz é aquilo que dá frutos. Então não é apenas as coisas que eu pego para mim, é aquilo que eu tenho para dar. É interessantíssimo. O que nos torna mais felizes é quando nós temos um projeto que vai funcionar, é uma certa blog, que todo mundo acessa, nos faz bem. Mais do que a gente acessar 10 mil nomes, na verdade. O que eu tenho a contribuir e dar, acho que é por aí a felicidade. Eu sou o tempo. O tempo não está separado de mim. Nós somos a vida da Terra. Nós somos o tempo. Mas a gente pode pensar o amor de uma forma maior. A capacidade de amar quem está com você, perto de você. E conhecer essas segredas. Acho que esse amor, o constitucional, ele não é tão fácil de acessar. Mas ele é assim, assim. E eu gostaria de dizer a todas as pessoas, vá para a vida da Terra. Somos a vida da Terra. Somos a vida da Terra. E essa Terra é bem maravilhosa. E o ser humano, mais maravilhoso ainda. Cultiva o bem em cada um, em você, em cada um. E você vai ver que a Terra pura, o lugar sagrado, o paraíso, é exatamente aqui, onde nós estamos. Isto é Irmã. E você vai ver que a Terra.